O que é o exercício? 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 da costa. Viva Minhares de Pérez! Viva a juventude! Obrigada. Minha irmãs, nós juntamos hoje para a celebração de 31 anos de existência de que é que seja o nosso partido, que não pude, que não ama para fazer política ativa. Nesta data, eu te ensino um momento para não refletir aonde passa, aonde é que não está, aonde é que não se chega amanhã. Nós estamos a celebrar esses 31 anos de existência num momento particular. Mestre Papi, especificamente de nós, Minhares, na partida de inovação social. Aos, tudo da Banca de Guiné-Bissau Coutiga, o ponto aqui em que o responsável é de Minhares, ela mostrou. Fabiá, hoje eu não assumi essa organização. Não decidi, junto com meus colegas, nós falamos, nós temos que estruturar. Nós a primeira prioridade, estrutura. Primeira prioridade, e vai visita de contato, para nós conseguirmos ainda tudo de fronte de Guiné-Bissau. Nós identificar problemas, nós identificar como a estrutura está. Nós não vamos chamar outro, nós decidimos criar uma estrutura. Uma estrutura de região, de setor, de secção, de tabanca, de Tena Bate. Nós indico, mas só assim, que nós podemos, na cada tabanca, na cada copo, nós passamos, tíssimas Minhares, porque Minhares, eles que pilar, eles que iriam ser, se der Partido. E militantes mais fixos, cooperem esse por Campaíra. Não está na unha avalanche de Campa, Campa. Dina que estou recolta, não pode nem o Minhares de Campaíra. É como anda, não entendi como é. É Partido, tem com a carinha Minhares. Viva Minhares de Campaíra! É Partido! A nossa camuna tem! A nossa camuna tem! O mandamento tem que dizer, mas é Partido. Os militantes mais fixos, o que é por conta que é, vai estar mais lá. Participam no resultado, é Partido e Minhares. O ministro, na comunicação improvisada, deixa um apelo para a direção superior do Partido. Não sai do sexto Congresso, não aprova no estatuto, que diz um cota especial para Minhares. Não mexe para a direção do Partido, fazer respeito, aquilo cota. Porque está sendo vergonha para nós, agora que não juntar com os companheiros de Minhares, ao longo do manco de tempo, bater hoje é só um Minhares na bancada parlamentar de PNES. Minhares tem o Partido. Mas me deixou um apelo para os companheiros de Minhares. Para a direção superior do Partido contar conosco, ou contar que fazer cumprir a porcentagem co-aprovada no estatuto, não tem que trabalhar no terreno. E que passa, de que não está para o PNES, sempre não reuniamos. Não pedi Minhares, não vai trabalhar no nosso círculo. Para a hora que não exigir a direção do Partido, vai facilitar aquilo que não aprova no estatuto, para que não faça borgonha, para que não pida. Na cada círculo, com Minhares, e falaram que uma tal Minhares, não me sei, para estar na lista de candidatos a deputado, para a gente dizer que o círculo confirmar como é Minhares e trabalhador não é no círculo, não conhece. não tem que trabalhar no nosso círculo. Não tem que trabalhar no nosso círculo. Você põe na cotização, Se não tem, não busca 25 francos. Porque a nossa turma, não se assume 5 dias. Então, não continuar com o nosso trabalho no terreno. O que eu não estava pensando na reunião? O que eu não estava pensando em um círculo com esse companheiro Minhares e cada candidato a deputado, apoia aqui Minhares. Porque se eu apoia aqui Minhares, quanto mais não adianta a mão dada, quanto mais não dá outra força, não chega longe. Não me esteja, deseja tudo, militantes, um feliz aniversário, 31 anos, para ser uma verdade, ano que o Pérez não ganha a eleição. Nós vamos celebrar 31 anos, no ano que o Nuno vai para a eleição. Então, vai ser um ano que o Nuno ganha a eleição. Mas para não ganhar essa eleição, independente de trabalho afincado de Minhares desse partido. Então, no apelo, nascer, de reforçar Minhares para não trabalhar no terreno, para não trabalhar, para não trabalhar, para não trabalhar, para ter esse bom resultado para esse partido. Muito obrigada. O Nuno vai para a eleição. do Nuno vai para o Nuno vai para o Nuno vai para o Nuno vai para o Nuno vai para a eleição. do Nuno vai para o Nuno vai para o Nuno vai para o Nuno vai para o Nuno vai para a eleição. Bom dia. Bom dia. Viva a PRS. Viva. Viva a Guiné-Bissau. Viva. Viva a liberdade. Viva. Viva a democracia. Viva. Viva a juventude. Viva. Viva o Dr. Fernando Dias. Viva. Viva. Viva a juventude. Viva. Viva a juventude. Viva a juventude. do PRS, aosba-divis-bata-celebrar a nível nacional, porque dia que consagraram liberdade e democracia na Guiné-Bissau. A não não camati, mas não pude perceber como é que difícil enfrentar um projeto sumês para derrubar o regime de opressão, para derrubar o regime de monopartidário na Guiné-Bissau. É que manda liberdade e democracia e maior conquista que o PRS não existisse na terra. Eu toco a PRS palco. Mas, esses valores importantes é que manda a nós, a juventude de renovação social, independentemente de tudo que pode ser o Conquistas que não resista de PRS na campo de governação. A não não acredita que o mar é país que pode ser o país, é país que pode ser o modelo no mundo. Só ora que não consegui, de facto, consolidar a luta que o Kumbayala consegue ser o quê? Implantação total e cabal de liberdade e democracia na Guiné-Bissau. A OZ não pode resistir com muita pena, retrocesso de liberdade. de ali que não está a punta. Não pode também compreender como a democracia tem a OZ ainda e que está nascendo aquilo que realmente Kumbayala deseja ganhar. Então, nós estamos perante novos desafios de democracia, novos desafios de liberdade. Então, ora que não é a Kumbayala, liberdade está em causa, democracia está em causa, então, a luta tem que ser o mais intenso ainda. É como anda, a juventude de renovação social, MISTE, chama também atenção à juventude que está ali, à juventude nacional de Kumbay, perante o cenário que o país não vive, não tem uma grande responsabilidade. Não a responsabilidade na democracia está passando para quê? E está passando para não abraçar esse processo que está na decora. No barro de ciência, massivamente, para no dia 4 de junho, não rebantar poder à PRS, para a PRS continuar a transformação. Mas antes de terminar, MISTE, só para falar a gente, como a PRS, apesar de tudo o meu nome que não colocaram, cada vez mais, nós estamos na afirmação de um partido nacional, um partido de tudo guintes, um partido de tudo raça, um partido de tudo jovem, um partido de tudo mulher e um partido de tudo beijuntude. na 94, para ali, Kumbayala conseguiu fazer um trabalho fundamental e corda consciência e fazer mobilização brutal na 99 e 2000 e tomar poder e governar 12 anos e 7 meses, eu não estou a falar de 3 anos, mas não podemos andar para 3 anos, Kumbayala com esse grande projeto de transformação de sociedade. E te ensino a Assembleia Nacional Popular e dignificar combatentes de liberdade da pátria com um edifício digno, bem-mora e dele seu lugar na história e ele catar a estrada e fazer reformas e leis, investir na educação e ter-se nova tecnologia de informação e comunicação. Kumbayala assenta a liberdade, Kumbayala nascer, a marcha está fácil, ninguém catar soltado, Kumbayala nascer, a gente está para pedir ele, para seguir, ninguém nascer, caça, Kumbayala é um verdadeiro democrata. é que mandei a celebração e Dibidi centraliza Kumbayala soma símbolo de liberdade e democracia na Guiné-Bissau. Suma que não tem lembra Cabral que te ensino libertação de julgo colonial. Ele é uma figura importante na história e uma figura nacional. Mas não tem também que lembra Kumbá soma que inguetisse liberdade e democracia. Ele é uma figura nacional, ele é uma figura histórica, ele é uma figura africana. É que manda dia de aos de facto e de Bricê do Bá um dia em que não, não, tisse mais Kumbá a ribalta de tudo desafios de novo tempo. Desafios de novo tempo de facto e desafios de salvaguarda de liberdade e democracia. Bom, para terminar para Kumbayala e para falar como a nossa juventude de renovação social não me este reafirma de Kumbá, não está sempre ao lado de direção superior, sempre base e orientação na luta para a afirmação, para a implantação cabal de democracia na Guiné-Bissau. A comanda a juventude está sentindo à vontade porque a juventude na PRS tem um papel central e tem um papel fundamental. A juventude na PRS é que a juventude ficou colocada atrás e que a juventude ficou colocada na manhã e a juventude que de aos e a juventude que está ao lado e a juventude que está frente e a juventude que está presente. Exemplo de Kilaos que estou orgulhando grande e olhar na centro da mesa a figura do doutor Fernando Dias da Costa. Então, toca palmas. Então, toca palmas. Esse símbolo de transformação juvenil na partida e renovação social. Esse símbolo de juventude na PRS e que amanhã juventude na PRS e a osse. Ele, a osse e terceiro símbolo de um conquista de nova geração, mas a osse, Fernando Dias está presente a esperança de tudo aquilo que é juventude e dignidade são. para ser capacidade, para ser trabalho, para ser percurso, é que mandar na campo de governação não pude destacar também participação massiva de juventude. Não pude olhar doutor Elidio, K.O.S. e ministro de finanças e um orgulho de PRS e um orgulho de JTRS, Mônica Buarra, secretária de Estado ali, um orgulho de JTRS, Fernando próprio Dias e um conjunto de elementos que não pude papel dela. É só para falar com a Jata. orgulho de JTRS e de PRS. Olá, ministro Dionísio, ministro de Saúde. Esse sinal de Coman, juventude tem um papel fundamental. Mas PRS não está a dar parabéns a partido, de fato, e pude interpretar, mas sobretudo, e pude colocar a juventude também no centro de transformação na própria sociedade. É para nós uma conquista grande e não nos dá parabéns ao nosso partido, não nos dá parabéns ao Dr. Fernando Dias, ao nosso secretário-geral também, um homem cansável que está acompanhando, e tudo, vice-presidente, tudo, colegas que estão ali, de Coman, é data, de fato, e deve simbolizar para nós um grande desafio para frente. mas, se eu não permitindo, antes de terminar, vice-presidente, para a benizar um grande contributo intelectual do Dr. Domingos Coelho. Não toque a palma. É, de facto, para simbolizar um contributo, um ensinamento, um caminho. Tudo o que o vice-presidente se passa dúvida em relação a procurso, em relação a conquista, a trabalho de PRS, não nos convida da sociedade guinense, PMBD. Dr., muito obrigado. J. Teresina, agradecer o país grande contributo. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. 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 O que é o que é o que é o que é? Bom dia. 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 Não, foi casual. Mas não vai. Ou fica não. Foi fácil. Mas, ainda falamos uma coisa. Nós falamos homens que criaram projetos e que participam de fato, de implantação de projetos. Nós falamos muito obrigado. Nós falamos muito obrigado. E cada vez que nós temos oportunidade de lhes homenagem, porque Manga deles Casta-Ross, Puma Casta, Mbunicado Casta, Pedro Bacarmani Casta, e Sobreina Maru Pires, Carlos Sosa também Casta. Exato. Cada vez que nós temos oportunidade de lhes homenagem, não aprendemos. Não aprendemos. Não aprendemos. Não falamos. Ninguém me afirma a lei. Nunca pensamos que o PPR se lhe tiram aqui de nós. Nunca pensamos. em 1994, não tem 12 deputados candidatos de nove séculos. Mas em 1999, quase todo mundo desanimado. Mas não falamos. Não falamos. Não falamos. Não falamos. Que o avionete vai para o carro para o barco, para o barco. No estado que não vai ter o avionete, ele se sente próprio como eu. Ele está moralmente abatido. Ele se sente assim o avionete, ele se sente. Ele fala em barra, não vai, não vai, não vai ganhar. Eu vou ter o avionete, para me recenso. Quem não matou? Quem não matou? Olha-me, ele vai ter um pouco para o barco de Lisboa, e ele vai chegar a um aeroporto, para dar uma intambição. Quem não matou? Quem não matou? Ele vai ter o barco de Batista. Ele não vai ter o barco de batista. Batista é muito bonita. Ele não matou. Quem não matou? Então, eu não vou fazer isso. Porque eu torno um comba diferente de qualquer parte que ele deveria embarcar em Bajimor. Eu torno um comba diferente. E é tudo. Combina muito obrigada. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso de qualquer outro homem. É normal. Porque eu não tenho feito isso. Mas eu tenho sido viva para o projeto. E eu tenho um trabalho para o nosso trabalho. É bom que eu não pergá-lo. Não acarinhá-lo. Não é uma unidade. É normal que tem divergência do ponto de vista ideológico. E ideias. Mas eu não lembro só um curso. Como alguém sofreu para essa pitiga. Vai ser este o congresso. Não sei que estatutos que eu não falei. Que eu saí de lá. Que eu falo para não entregar partido na base. E nós tendo a fazer. Que eu saí de lá. Mas eu não sei que é uma unidade só que nós ganhá-lo. 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 Que nós ganhá-lo só um sucesso. Pelo que nós ganhá-lo. É assim que nós ganhá-lo. Que nós ganhá-lo. E é até mesmo você ganhá. Que nós ganhá-lo só. As pessoas ganhá-los. Não trabalha. Porque se o Cuba, Cumba nem pese nem ele que tinha certeza de que eu vim ser o presidente. Mas se você não trabalha, você não ganha eleição. Não teria toda a condição. A gente está falando. Não teria toda a condição de ganhar eleições. Não é o caminho que o Cuba está oferecendo. Que não despesa ninguém. A gente vai estar junto com a sua vida. A gente vai contar o que a gente vai contar. Não sai. Eu respeito. E a gente vai pagar o preço. E o princípio, a gente vai pagar o dinheiro. Cumba, a gente vai pagar o dinheiro. E isso é importante. Isso é importante. Não se sente livre para dizer que não. 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 Cumba, aqueles que têm oportunidade, porque a gente vai pagar o dinheiro. A gente vai pagar. E você vai pagar o dinheiro. Se eu virar de Deus, ouviar de Deus que você não vai pagar rádio. Se eu virar de Deus. porque eu morro de Deus. Aí eu me dira que eu vou pagar os sabe. A gente vai pagar o dinheiro. Nós vamos chegar a um cão e falar sobre o seu pai e falar sobre o seu pai e falar sobre o seu pai. Mas ele não tem o seu pai. O seu pai é fome. Mas isso é uma maneira de ser. E o seu pai é falar sobre o seu pai. Então o seu pai é fome. O seu pai é fome. O seu pai é fome. E assim, o pai é fome. Bom, o novo estatuto. E o Palakonori vai partir da base. Nós temos a fazer. Na implantação de estrutura. Direção do seu pai. Pensando. Na aniversário, o seu pai é reflexão. De qualquer forma, no room. E que tem status. E que tem situ no room. Tela. Para refletir. Quando nós somos arabe. Que temos politica. Mas, nós temos que fazer isso. Vamos lá. Então nós temos que refletir em qualquer forma de PRS. Se você não tem a crítica, tela. Quando nós temos que fazer um cervo de condaço de imbeidão. Então nós temos que fazer isso. Vamos lá. Bem, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Porque é que ela me engendrou na casa da Bostinho e millions de pessoas. Ela já usou uma grande cidade, a sua mãe. A minha família é que ela já faz. Mas a minha família, quem é traz que ela fez essa coisa? Mas a família que ela esqueça de me morrer na casa da Bostinho em Dami. E foi na meia de novembro. Bom, mas hoje não terei carros de ar condicionado. Como a negrofia não gosta de tudo. Camisas bonitas, PRS ali. Então, o que acontece em tudo? Hoje não terei condições de fazer mais trabalho. E um convite que não fazemos. Não vai em casa de cada um sonho de nós. Nosso colega. O papel é que a gente vai repartir. Não apresentar o nosso projeto. Não terei programa. Pouco partido que terei. Ele mora e eu falava no passado, mas não terei. Mas não terei. Não vai. Não explica a gente. Isso que é importante. Não vai. Também. Se bom lembrar. E foi dia a cada um. Não vou me dizer que nós somos políticos agora. Não. Trinta. 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 Não. 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 extremamente importante. Cumpulamento de cotas. Não. Não está também pagar cotas. Tem um artigo lá. que pagamento de sede recreativo, de 1 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022 também. É misericórdia do mundo. Não tem que ir lá, que a noção de nós iria vir, ordem e arco superior àquele pertencente, não tanto estará. E, por conta de vós, a mim, como secretário-gerado, que levo aqui a proposta, e aonde paga de sede recreativo. Paga. E a convida a todos, colegas, membros do Conselho Nacional, membros da Comissão Política, membros da Comissão Permanente, e presídio do partido, para ir seguindo a passo. Não tem que ver, isso não está tudo. Pensam como aqui ela ganha ser o objeto de discussão, só para informar vós. E para falar vós com mais. Vem ver, eu vou falar livre. ... ... E aí E aí E aí E aí E aí Estão aqui 36% Não E aí E aí E aí E aí Se você pode participar Como você pode firmar a gente de amanhã Ou fala Não é possível E aí E aí E aí E aí E aí Não, é só um partido A maneira que nós organizamos isso, a disciplina que nós temos, é sinônimo de como é que nós organizamos o Estado e como é que nós nos disciplinamos. Minhas mulheres, a mim fica muito satisfeito, bom apelo, vou bem boa direita, vou trabalhar, para amanhã vou poder reclamar de fato de 36%. Bom, se eu mais, a mim que a simileira. Mas, 36% que não é dependente de nossa classe. Jovem, vos... O que é que eu vou falar? Bom, eu tenho o curso de... ...não é partir daí. Aleluia, ali. Se você voar estar dentro da expensivea nossa classe. Mas ele помere o curso de 96%. Ele disse para o Sérgio. Ele disse para o Sérgio. Ele disse para o Sérgio de Sérgio. Talvez em caso, eu soube a ser do Sérgio. Que eu estou e do Sérgio de Sérgio. E bonito! Isso mesmo, agora eu tenho que trabalhar para pagar nós. Para pagar para nós, eu tenho que trabalhar. Eu posso não pagar isso, porque isso custa sangue e custa sacrifício. Agora eu tenho que trabalhar. Eu tenho que trabalhar. Ora eu tenho que trabalhar, não. Uma boasia de alunos para sair. Mas não me tenho que te comer no bocadilho. Os políticos vão ouvir, assim, que o povo está para vir aqui. O povo está para vir aqui, mas não pode ir para mim para fazer uma barata da vida. Não pode fazer uma barata. Hoje, no começo, a gente tem que ir, tá fazendo tudo. Mas vai dar de que eu posso te guardar. Você vê que é assim. Vai falar com ele. Vai lá. Como é bom ele tirou de fora. Vai falar com ele. Posca não nos tiga matar. Posca não nos tiga matar. Posca não nos tiga na sorte. Posca. Posca não ganhar a eleição. Não vai tirar o botão corretado. Mas como é que tinha outro dia? A nós que tinha que ser ministro. Super ministro. Eu vi que todo mundo tinha que iria 60. Todos foram maduros. Os. 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 Você não conseguiu dizer o comandão? Eu não saí A nós não é que continuamos a pegadias para mostrar o caminho Yes, yes Mas o dia estava terminando, que nem conta Muito obrigado, muito obrigado Você não trabalha Nós não ganhei eleições Mais nós não conseguiu Nós não conseguiu fazer o trabalho Muito obrigado Obrigado Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Mas o patrocinou. Tinha só na lágrima. Deu dano. Não vai largar mais o que ele. Não vai largar. Diga-se. Bom. Misti. Gono no vim bá. Tinha última intervenção. Hortense. Não sei. Misti. Não vim bá. Última intervenção. Mas misti. Ora aqui. Lanta. Quando lanta. Tudo. Não estou capaz. Não trago muito assim. Para não ter um presidente jovem. E amanhã. Ser o presidente de Partido. Nascer o melhor tarde. Como não lanta. Intervenção. No presidente. Exercício. Aplausos. 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 nunca pude levar aniversário para grande festa nunca pude deslocar militantes que estão em diferentes cantos em um momento não controla o trabalho de recenseamento e tem sido fatal para nós é como a Secretaria é sugerindo para não fazer em um ambiente desse para não permitir gente continuar acompanhando o trabalho para haver eleição indeterminante vou permitir é vos alto Viva Doutor Kumayalá Viva Doutor Kumayalá Viva Alberto Nambeia Viva Alberto Nambeia Viva os fundadores Viva o PRS Viva as juventudes do PRS Viva as mulheres Viva os homens grandes Viva Obrigado Viva Doutor Kumayalá 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 Sumou um data de reflexão sobre o percurso político do PRS avanços que tem e recursos também que tem calculação que ele tira sobre erros que descobriu como é fazer no caminho e que equilíbrio projeta para o futuro para que ele volta a cair no que mesmo é porque ele é um pecador normal e poder mas o essencial e capacidade de descobrir como é nesse percurso e de atapar o Natal na próxima viagem para que ele ande aqui em caminho por aquela cana virada a nós tudo é partir nos convidados enquanto similitantes para nos renovar nos pensamentos nos mudanças nos condutas vai ser ajustado ao interesse supremo do PRS cada oportunidade que nós encontramos no caminho de não melhorar na vida pessoal para não lembrar como foi possível graças ao PRS e não deve respeitar e deve merecer não respeito dia que não alcança nosso gozo não vai sentar na casa que não tenta humilhar que não feria a pedra que não ignora o que ele faz para nós para virar caminho tendente e caminho longe para o papel e para virar o comando sempre olha a juventude colada com ele sempre ao lado dele no terreno no terreno no terreno no terreno no terreno no terreno as coisas para a terra e o que ele vai reconhecer porque os jovens sempre tem a ambição de hoje a coisa mudada para positivo e ele a ambição que tem de compugner a nós jovens não compreendemos como maior beneficiário e a nós porque a nossa idade era menor não tem mais tempo de viver do que garantes então eu digo contente para vender a terra e fica para o caminho mas se obras deve continuar a seguir porque sem ensinamento está tudo plasmado é o momento que a partir não vive não é o momento gosto sim é o momento como ela vive e descrever e fazer manga de discursos ligado é o momento a nós não chegar lá nunca tem que entrar em pânico nós digo o que é que o Kumbá fala nós digo qual que foi esse comportamento na lida que que militantes que infelizmente sem convicção partidária e fraco nós judeus para madrugir para ter força porque nós estamos num país de tentação ele que manda a nós não nos fala sempre nem a direção não nos apela todos os militantes obreiros do projeto PRS que por uma razão ou outra é distância do projeto e se ainda no outro lado para falar para falar que os portos estão abertos para ir para casa morrer e se ainda morrer nenhum lugar melhor do que perdias e normal não morrer alguém que é contente um dia e falar não vai mais assim não vai ter minha família para descansar agora que repousar eu tenho que ir para a namorança garante porque nunca poder dar nessa é que manda não perda sempre na vai para a juventude para falar que os portos têm uma missão garante jovem que ele cansa jovem que ele pensa para manter caro aos trabalhos do partido que tem para manter a boa vida para manter caro e tem aqueles que contribuíam se vão conseguir eu também trabalhar dá contribuição para não poder alargar oportunidades porque só hora que não ganha que não alargar oportunidades e se não alargar oportunidades a nossa turma não aqui vem guinebissão não tem que estar organizado não tem que estar preparado para dar resposta às agências de desenvolvimento de guinebissão suma como pensava para que nascer não tem que organizar internamente para cada quem faz esse trabalho mulheres e não alavanca mas sempre é pedir pedido secota mas secretário-geral passou inscrição para ninguém eles têm a cota para cumprir com secota e ter dependido de seu engajamento de seu esforço porque se não está nessa lã 100 não tem cinco mulheres como não pode dar 20 lugares e só cinco não tem é preciso mulheres sensibilizam outras pedem mais se não tem 100 homens mulheres 100 não não tem capacidade de competitividade e de fazer um xadrez adequado para ter número suficiente para não poder partilhar oportunidades em perigualdade porque tem diferença garante está na centros não fundadores de partido a nossa ideia de reflexão é preciso pensar partido é preciso recordar que motivou a fundação de partido para que não pensam em nossas cabeças para que não instrumentalizar para impuir em causa conquistas do ano dos anos mais mas nós não adianta garante mas um coisa é verdade não garante se casa com perdido sabe miseria algo que não 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 tem ele também não não pode ser de lá é como os olhos do passado, quem que pude dar neles garanto? Ei, Angletiu, ele é tapada na manga de caos, eles que pude contar no que eu vou pisar ninho, porque ele tem na mina. É comandante, nunca nunca pude dizer nisso. Mas não me se garanto diz que é serenade. Serenade. Aplausos Pensa como a a hoje somos como o policial é dia de novo festa. Nós não continuamos com o novo festa. Nós temos um garanto de partido que seja o doutor Domingos Cuari, conselheiro do presidente do partido para o assunto jurídico. E tem-se uma contribuição. A acta que nós não vai entrar a seguir. Mais uma vez, numa demonstração clara de como a PRS está nessa contribuição em todos os sectores da vida política de direção. Aplausos Qual é a mostrar no Comar? Afinal, o nascido no campo também é capaz de fazer uma coisa tão interessante como essa que nem os do centro serão capazes de fazer. Aplausos Afinal, como ela tinha razão pode ir falando de remover barreira de separação entre os nascidos no campo e no centro da cidade. E fala tudo o tempo que ele tem que ter ido a dar. E foi graças a esse caos manga de gente que nasce no campo e beneficia de grandes oportunidades. ele que manda por mais que não descontente mas havia de uma oportunidade que eu não disse que se comando é o homem como vai lá e desse vida e compromete esse futuro para o interesse de maioria. E põe esse projeto o PRS à disposição do povo de Guiné-Bissau para ajudar a construir o país e não para construir essa pessoa senão ele vai morrer para o povo. Aplausos do ato a seguir que de lançamento de livro do professor Doutor Domingos 4. Muito obrigado! Muito obrigado! Boa oportunidade! Aplausos 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 Obrigado. 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 da Direção da Organização de Estudantes Guinenses em Coimbra. Nesta qualidade, foi membro cofundador da Associação de Estudantes Guinenses em Portugal e ainda dos estudantes de Palop em Coimbra. Designado presidente da Comissão Nacional da OADA, sendo o primeiro após a adesão na Guiné-Bissau, eleito sucessivamente membro da Direção Vice-Bastonário e Bastonário da OADA e dos Advogados da Guiné-Bissau, é membro da Associação dos Antigos, estudante de Coimbra, alunos do Centro Artístico e Juvenil. E ainda temos mais duas obras, não tem ainda mais duas obras, que recentemente a professor doutor Domingos Quadre, na presidência de BIM, apresenta ali. Sem mais delongas, na parte da professora doutor Domingos Quadre, vamos instantes de na passar um pouco, vou tocar uma palma, porque é um dedo para a Associação. Muito bom dia. Bom dia. A Direção Superior de Batip é muito obrigado para proporcionar a oportunidade de poder fazer esse resenha da apresentação do que é que é o objeto desse livro, mas antes, para falar para o marco, é que é um livro apresentado em nenhum parte, porque nós levávamos unicamente uma partida. Fica apresentado já na Portugal, na Lisboa, na Nole, na Porta e na Coimbra, com a organização do Universitário de Coimbra, ou seja, popular direito e reitoria do Universitário de Coimbra, que é outro livro que é o Direito de Guiné-Bissau, que é um livro mais... científico ambiental, que é o caso de Skaud. No entanto, relativamente, é um livro que é de PRS, Uma Vida, Uma História, que é uma reflexão que se lança a ele como contributo de que é que o Instituto de Guiné-Bissau está disponibilizado aqui o momento de Pará. Para falar a vós, eu livro que tem de magro componentes na parte historicista, de história dele, e tem informações importantes para a cultura geral, que pode contribuir, pode durar, magra de gente, para realmente estar inserível no seu conteúdo, no seu excesso. Informações ligadas até ao novo país, como é que Guiné-Bissau, como é que a colônia portuguesa, o Guiné-Bissau está na relação de Cabo Verde, passa a colonizadora, a potência colonizadora, e como é que está também esse processo de Bulama, Bissau, como capital, por um conjunto de informações históricas que está lá, que pensa o Coman e pode contribuir também para a informação geral de militantes. Outra coisa, e como é que entra depois na parte histórica também de como é que nós chegamos na férias, desde esta época de vida colonial, como é que o contexto político evolui, para que chegamos na parte de luta, libertação e independência. E de independência, até fase de liberalização política, passe a partir do único, qualquer contexto temático, abrangente, envolvente, nessas abordagens de tudo. E o outro, depois que a liberalização política entra, qualquer espaço político que passe, como é que perde esse conseguido, emerge daquela, para que torne um partido político. E de partido político, e bem, de logo abordagens fundacionais, baquinhos fundadores, como é que a gente tem a informação de baquinhos fundadores, cada contributo que tem, e a partir daquela fundação, cada programa do partido, que manifesta o partido, para que estão reproduzidos integralmente, apenas que alguns corações que queríamos assim que eu fazia mais, a essência de texto, continua igual. Outra coisa mais que está lá, que é importante, passa a vosso, uma informação, e de como é de processo fundacional, até fase de conquista, de vitória eleitoral para o futuro partido, para que estão constituídos. O objetivo dele é conquistar poder, mantir poder, se conseguir ganhar, e depois exercer poder. No exame de trio, que é na fase de abordagem dele, é como é que o PRS passe na essência. E tudo esse conjunto, como é que vem dar, até que é problemática do golpe de cidade. Traições que tem internas, problemas internos que tem, e tudo o conjunto de outras abordagens, polêmicas, polêmicas, que não acham como é, não tem que ter isso, vai na reflexão com o império de tudo, gente. Última consideração tem a ver com, penúltima consideração, tem a ver com, qualquer lugar do PRS, qualquer abordagem que o PRS tem, e como é que essa visão está, a osso no mundo, a osso também, de dentro. Eu vou falar de um livro que faz reflexão sobre identificação de pontos de sucesso do partido e pontos de insucesso do partido, dentro dele e fora dele, dentro do PRS, dentro de Inemissal, mas também fora de Inemissal. E como é que conquistar, se a abordagem está bem fora, e como é que a osso, que situação está na situação de latência, e o que é que tem que fazer agora para recuperar aqui forças, para não ter mesmo pujança unidimensional, para tudo pegado e juntar-nos ao som, para realmente tornar a perdição um partido forte, de conquistas, e de realmente amanhã exercer o poder com sucessos. O outro ponto, que é o último de livro, toca com a perspectiva reformista. O que é que nós pensamos de dizer, objeto de reforma de partido, realmente, que torna um partido de massas, um partido popular, e um partido dinâmico e antigo. Na base, não fazia, como a própria notícia, ideias de reforma estrutural, que nós achamos algo importante, mas também reformas orgânicas, que nós achamos o mais que deve levar a cabo. Procurar também, no livro, refletir, o que é que tem aqui no outro livro, sobre ambientes, porque ele teor muito técnico, é só político, fazer questão de dizer, não redação, mas gera facilidades para a compreensão de todos eles. Porque, na verdade, misturam todos os agentes, para tomar atenção neles, para ler ele, para realmente durar, de uma ou outra maneira que cada equipe pode aproveitar dela, para bem do que não descer, como pode vir. Última consideração que tem, teve uma carta, que no fim de um tempo tem uma carta aberta, e a carta aberta começou para tomar atenção de militantes, a questão que tem a ver com a dignidade de pessoa humana e a afirmação de valores de Estado de Direito Democrático. É a dignidade de pessoa humana e toca com perspectiva filosófica, que está mostrando como importante a nós, nos defender valores, valores fundamentais, tomados nessa perspectiva filosófica, mais alargada, mais de buscar conhecimento cada dia. Ex-estudo, que era citado frequentemente, o lema de a partir de liberdade, transparência e justiça, que tem a entrar justamente nesse componente de dignidade de pessoa humana. Mas tem mais, e tem solidariedade, e tem paz, que não tem de acordo com a lei, e tem outras variáveis importantes também que tem a entrar nessa perspectiva de dignidade de pessoa humana. E o outro elemento ainda que nós achamos, como ele entrava em consideração nisto, é o componente que tem a ver com a área de juventude, a área de mulheres, mas a área também de comunidade internacional. Na área de mulheres, vamos falar, não tem ideia de mulheres tomarem sem lugar na participação política, mas também em outras dimensões valorativas, ações de dia a dia que é a área econômica, a área social e a área cultural, a mulher tem que esforçar, para ir aqui para homens ou mais homens, porque tem mulheres muito capazes, como está, para mostrar capacidade e dar espaço para a firmação daqueles sem capacidade. Juventude também, não me estimar, o partido quer ser que juventude, não quer ser para juventude, mas para que esse cujo vem tudo, na perspectiva de formação, de superação, mas também de empreendedorismo, para ser uma juventude apta e capaz de dar resposta a toda uma problemática global da formação e de humilidade. Na parte ligada à comunidade internacional, é que a nós não sermos joelhos para a comunidade internacional de forma vergonhosa. O PS tem que dar contributo da conquista do poder, para se exercício, para trabalhar eficazmente, para mostrar com a comunidade internacional como é, aquele país mendigo que tem, como Guiné-Bissau, que é também ser para resolver problemas e poder também ter soluções desses problemas de forma pacífica e harmoniosa, para julgar com que o país torne o que melhor possível. Voltando atrás, livro Terceira Colação, o que é que visão de PRS, proposta de visão de PRS, o que é que ser missão e o que é que ser objetivos. O que é que se fala de visão um bocadinho. Visão e fio de comando. Primeiro, tem que ter unidade interna. PRS é fazer unidade interna. E é unidade interna para ser fortificação e consolidação e tem que estar harmonizado com valores que o Estado livre tem. de um Estado justo, de um Estado forte, de um Estado também reconciliado com ele mesmo porque problemas que tem no país e graves, e profundos. Esses, tudo está com esta visão.